A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Todo mundo na paz? Gente, eu quero falar aqui hoje sobre um assunto muito importante, essa live é extremamente importante, mas eu quero iniciar essa live fazendo aquele pedido para os irmãos, que os irmãos possam nos ajudar grandemente, porque está terminando o mês e nós precisamos fazer as entregas das cestas básicas, tá bom? Você que puder contribuir, você que puder nos ajudar, vai estar passando aqui no rodapé, aqui embaixo também tem o nosso Pix, faça, tem que seja um real de contribuição, já vai nos ajudar muito, ok? Beleza? Deus abençoe a todos que contribuírem, mas no final da live eu vou estar falando um pouco mais sobre esse projeto, beleza? Hoje eu vou estar aqui falando algo muito interessante e relevante também, que está relacionado aos acontecimentos do período do anticristo, que já vem aí mostrando as suas garras, né? O espírito do anticristo que já está atuando de maneira intensa, de maneira intensa no sistema político, econômico e religioso do mundo, meus irmãos, tá? Mas antes de entrarmos na questão que eu estarei falando, que é sobre a edificação do terceiro templo, né? Em Israel, templo esse que já está com todo o seu material adquirido, que já tem todos os equipamentos e utensílios prontinhos, né? Aguardando para o restabelecimento do culto, do rito, né? Do rito judaico, de sacrifícios como na época do Antigo Testamento. O anticristo, o espírito do anticristo já está trabalhando em cima disso e para isso. E é disso que eu vou estar falando e isso é super interessante, não saia daí. Você precisa perceber o quão, o quanto é real que a Bíblia já falava, ok? Mas antes, deixa eu pedir para você que está chegando, me ajude a evangelizar. Pastor, como é que eu te ajudo a evangelizar? Quando você deixa o like aqui, quando você interage nos comentários, quando você compartilha, quando você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, toda essa interação dá relevância para esse conteúdo. Então, nesse momento, é importantíssimo que você me ajude a alcançar mais vidas para que as pessoas, então, elas saibam desses grandes sinais, esse grande sinal profético que antecede aí a volta de Jesus Cristo e a manifestação do anticristo. Está certo, meus irmãos? Tá? Então, vamos lá. Nesse momento, eu vou estar aqui colocando algumas matérias, mas antes eu quero dar uma explicação rápida aqui para os irmãos, tá? Meus irmãos, quando nós tratamos do período da grande tribulação, é falado nas Escrituras a respeito de um acontecimento que é apresentado como uma profanação que vai acontecer na casa de Deus, no templo do Senhor. É a desolação da abominação que acontecerá no grande templo lá em Israel, ok? Todos nós sabemos que o templo é algo muito importante para Israel. O primeiro templo famoso foi aquele edificado por Salomão. Por ocasião da invasão de Nabucodonosor, esse templo foi totalmente destruído. Posteriormente, sobre a liderança de Zorobabel como líder político e Josué, o sumo sacerdote, após a volta do exílio babilônico, eles então reformaram, reedificaram esse templo de Salomão e, é claro, sem toda aquela magnitude do templo de Salomão que esbanjava ouro, prata, cobre e outros utensílios mais. Era um templo um pouco mais modesto, né? E esse templo também, ele foi posteriormente deteriorado e, na época de Jesus, havia um outro templo e esse templo foi o templo restaurado por Herodes. Por Herodes. Então, ainda o segundo templo. Herodes ganhou um grande conceito entre os judeus no segmento religioso por edificar esse templo ou reedificar esse templo, né? Dar uma melhorada no templo. Tanto é que, ali em Mateus 24, Jesus começa aquele sermão escatológico justamente por conta desse templo, né? Os discípulos estão mostrando para Jesus a formosura, a magnitude daquele templo e Jesus olha para aquele templo que era admiradíssimo, né? Porque era um templo sultuoso também. Era um templo enorme, né? Era um templo que ostentava, um templo imponente, um templo que era orgulho dos judeus. E os discípulos, como já não poderiam deixar de ser, estavam ali dizendo, olha Jesus, que templo lindo, que templo magnífico, que templo maravilhoso. E Jesus, ele dá uma olhada para aquele templo e Jesus responde algo que os discípulos não entenderam nada. Jesus olha para aquele templo e diz assim, ó, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não entenderam nada e falaram, poxa, irmã Carmem, mas estamos falando aqui para Jesus da magnitude do templo, da beleza do templo que Herodes nos edificou e ele vem com um assunto desse que não vai ficar pedra sobre pedra, que vai ser destruído. Ué, mas não é a casa de Deus? Sim, era chamado de casa de Deus, porém nessa época de Jesus já não se fazia mais nada para Deus ali. Tinha virado ali um verdadeiro centro comercial, irmã Neidman, onde os cambistas roubavam, né, os servos de Deus que iam ali para adorar de verdade, onde havia um verdadeiro sistema político ali, mesmo porque os próprios sacerdotes em seus turnos eram sacerdotes quase que como indicação política, não era mais aquele sacerdócio estabelecido por Deus, né, e dentro dos parâmetros bíblicos, entende? Os sacerdotes agora eram mais um segmento político do que religioso, vocês estão entendendo? E tal era o segmento político e religioso que sequer eles puderam detectar, né, ou ter o discernimento de que Jesus era o Messias. Isso mostra a cegueira em que os sacerdotes e o segmento religioso da época de Jesus estavam. Eles não conseguiram detectar que ali estavam o Messias, que ele era o Cristo. Isso vale para os sacerdotes que comandavam o templo, vale também para os escribas, né, que eram pessoas importantes dentro do templo, e vale também para os fariseus, que era o segmento mais forte nessa época, né, na religião, da religião judaica. Posto isso, irmão André Luiz, Obrigado, viu? Cumprindo-se o que Jesus disse, no ano 70 da era cristã, o imperador Tito, ou o general Tito, né, ele invade, ele invadiu Jerusalém, e ele destrói, literalmente, da maneira que Jesus falou, aquele templo. Matam-se muitos judeus, há uma mortandade sem precedentes, e o templo, verdadeiramente, fica destruído, não ficou nenhuma pedra sobre pedra, e a prova disso, vale até para os dias de hoje, irmão André Luiz. Quando você vai lá para Jerusalém, sabe aquele lugar que você vê aquelas pedronas enormes, que tem aquelas fendas, em que as pessoas, tem a tradição, o costume de chegar ali, e colocar os seus pedidos de oração, enfiados nas frestas das pedras, então aquele paredão, aquelas pedras, os rabinos, eles ficam ali, os judeus ortodoxos ficam ali, fazendo aquela oração, né, balançando assim, dessa forma, então, aquela grande muralha ali, para você ter noção, era um muro enorme, que ostenta, aquele muro ostenta, é um muro alto, você percebe o tamanho das pedras que tem ali, né, você sabe que são pedras enormes, monstruosas, aquilo ali, era só um pedaço, do muro do templo, você já imaginou, como que não era o templo, aquilo ali, era só um pedaço do muro, um pedaço do muro, que sobrou do templo, aquilo ali, ou seja, do que Jesus disse, aconteceu, não ficou pedra sobre pedra, mas ficou aquela muralha ali, do templo, para que as pessoas, olhando para aquela muralha, dissessem, verdadeiramente, Jesus disse para os seus discípulos, que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada, E o que acontece hoje? No local onde era o templo, está hoje instalado, construído, edificada, uma grande mesquita, uma grande mesquita, como, onde também é conhecida como o domo da rocha, quando você vê fotos de Jerusalém, aquelas fotos panorâmicas de Jerusalém, você vai ver na região central daquelas fotos, ali uma parte da muralha, aonde as pessoas oravam ali, os muros das lamentações, porém, em cima você vai ver uma cúpula dourada, em cima de um templo magnífico, que é uma mesquita, tá? Pois bem, era justamente ali, onde estava o templo, na época de Jesus, e ele foi reduzido a pó, não ficou pedra sobre pedra, e hoje naquele local, é que está essa mesquita, é que é um dos lugares mais sagrados, para os muçulmanos, irmão José Alonso, paz, senhor, posto isso, vocês sabem que, os muçulmanos são terríveis, se você falar qualquer coisinha, desse tamanzinho de Malmé, você é sentenciado à morte, existe um escritor, que ele teve que mudar de identidade, teve que fazer cirurgias plásticas, teve que ser isolado em algum canto do mundo, e escrever um livro, porque ele escreveu um livro, falando de Malmé, um livro chamado Os Versos Satânicos, e ele foi sentenciado por escrever esse livro, sentenciado à morte pelos muçulmanos, e ele está ocultado em algum canto do mundo, com sua identidade mudada, e até mesmo com cirurgias plásticas, feitas para não ser reconhecido, existem também jornais tabloides na Europa, que tiveram os seus escritórios explodidos, seus jornalistas assassinados, por fazerem charges sobre Malmé. Então, meus irmãos, nós sabemos claramente sobre o fundamentalismo dessa religião, porque nós sabemos até onde eles são capazes de chegar para defender as suas ideias. Então, quem teria a ousadia e a coragem de propor a destruição daquela mesquita? Responde para mim aí. Quem teria a ousadia e a coragem de dizer aos muçulmanos, olha, eu vou estar derrubando essa mesquita, eu vou estar removendo daí essa mesquita, porque aí, nesse lugar, eu vou construir um templo para os judeus. Quem teria essa coragem? Quem teria essa ousadia? Com certeza, o primeiro homem que falasse isso, estaria condenado à morte. Ele teria que se isolar, ele teria que se esconder. Não existe hoje um homem na face da terra que tenha peito de declarar que vai remover aquela mesquita dali e que vai edificar naquele lugar um templo para os judeus. Mesmo porque os judeus são odiados em toda aquela região. Os judeus estão ilhados e circundados por países que querem ver o seu fim, a sua destruição. Eles não querem ver a redução do território de Israel. Eles não querem ver a redução do que é tido como área concedida aos judeus em 1948. Eles querem, na realidade, eles ensinam as suas crianças desde a mais tenra idade nas escolas que judeu tem que ser riscado do mapa, que judeu não merece viver, que judeu tem que morrer. Eles são instruídos desde crianças, eles ouvem desde crianças de que os judeus têm que morrer e judeu não pode existir. Ou seja, a briga que você vê lá no Oriente Médio não é porque eles estão brigando por um pedaço de terra. Não, 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 não. Não é porque os palestinos querem ampliar a sua área territorial. É simplesmente porque eles querem riscar Israel do mapa. Eles não querem que Israel exista. Tanto é que nos mapas deles, lá nos atlas deles, eles não colocam aquela área circuncindada e declarada nos seus atlas como Israel. Eles não reconhecem até os dias de hoje. Sabe, eles querem a inexistência de Israel. Eles querem um fim de Israel. Eles querem riscar o nome, a cultura, a história de Israel e os próprios judeus. Então, o que que acontece? É óbvio e claro que há alguém para ter esse poder só mesmo a pessoa do anticristo. E eu estou dizendo isso para explicar o quê? Que muitas pessoas acreditam que o templo será edificado antes da grande tribulação. ou que quando iniciar o período da grande tribulação, se iniciará a construção do templo e não será dessa maneira. Já, já eu vou continuar aqui, mas antes deixa eu parar aqui, deixa eu pedir o like para os irmãos, o like está muito baixo, a audiência está baixa, me ajuda a pregar, me ajuda a evangelizar. Estamos aqui com quase 800 pessoas e apenas 200 joinhas num canal e 300 joinhas no outro. O joinha é uma ferramenta que o algoritmo usa para dar relevância ao conteúdo, não é por vaidade. Então fecha o chat, dá o joinha e volta para o chat e já já eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, tá bom? Só para mim não me perder aqui no meu raciocínio, ok? Bom, como eu tenho dito sempre aqui, o período da grande tribulação, ele se subdivide em duas etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio tido como tribulação, tido como tribulação e o segundo dos 3 anos e meio tido como a grande tribulação, ok? Por quê? Porque na primeira fase de 3 anos e meio aqui, de uma certa forma, o anticristo vai conseguir manter as aparências e ele precisa manter as aparências para conquistar a confiança dos judeus e também para ganhar respaldo mundial. E o que ocorre? Para ganhar de maneira cabal a confiança dos judeus, ele vai conseguir essa façanha. Que façanha, pastor? De construir ali naquele local o terceiro templo para os judeus adorar a Deus. O terceiro templo para Israel. E isso, então, gerará uma confiança dos próprios judeus no anticristo. E eles mesmos dirão, olha, esse cara aí só pode ser enviado da parte de Deus, verdadeiramente. se não fosse enviado da parte de Deus, jamais teria esse poder de construir aqui no lugar dessa mesquita, edificar, nos presentear com o privilégio de edificar esse templo, mesmo porque, na realidade, para edificação do templo, o judeu já tem tudo pronto. Todo o material de alvenaria, todo o material do ritual religioso, candelabro, mesa da propiciação, altar de sacrifício, altar do incenso, eles têm tudinho preparado, tudo preparado, todo o mobiliário, todo o material de alvenaria, metais, cobres, bronze, ouro, eles têm tudo, até a novilha vermelha eles têm, simplesmente só falta aparecer esse alguém que tenha poder de remover aquela mesquita, e esse alguém é o anticristo, e então, ele vai conseguir fazer até essa façanha, realizar essa façanha, ok? E aí então, ele edifica nesse período aí, com a sua ordem, e permite que seja edificado o templo para os judeus ali, e os judeus então vão ficar felizes, vão ficar alegres, vão fazer os seus sacrifícios, vão voltar a ter os seus cultos, vai ser uma alegria maravilhosa e tal, e aí então, quando acontece toda essa alegria, tudo isso muito elaborado, tudo isso muito atraente para os judeus, deixa os judeus todos alegres, felizes, comovidos, chega então a fase aí, que entendemos que seria na metade dos sete anos, e então, o anticristo agora, vai pôr as suas garras de fora, e o anticristo agora então, vai se revelar de uma maneira escrachada, e vai começar fazendo isso logo pelos judeus, o que ele vai fazer pastor Giovanni? Ele vai cometer a abominação da desolação, que está escrito na palavra de Deus, ele vai profanar o templo, está entendendo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer para os judeus o seguinte, olha, a realidade é essa, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e a realidade é que eu devo ser adorado nesse templo, eu devo ser adorado e cultuado nesse templo, e como todos sabem, dentro do templo, há um lugar denominado Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos, porque o templo consiste em átrios, exteriores, interior, Santo e Santo dos Santos, que é o lugar mais restrito onde apenas o sumo sacerdote acessa uma vez por ano para oferecer o sacrifício de expiação por si e por toda a nação de Judá. Ele, então, irá entrar nesse lugar, nesse lugar mais santo, que é o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, que é onde fica a Arca da Aliança, e ali ele vai remover tudo que está ali, vai colocar a sua própria imagem, a sua própria estátua ali, tá? E vai cair a ficha para os judeus. Eles vão entender a besteira que fizeram e vão entender que foram enganados, que foram ludibriados por um mensageiro de Satanás, porque entenderão abertamente que o Santíssimo Lugar foi profanado. Aconteceu a abominação da desolação. Paz, irmão André, aí, então, quando eles caem em si, eles vão clamar a Deus, eles vão suplicar a Deus, porque fomos enganados, porque fomos ludibriados, aonde está o Messias que o Senhor nos prometeu através de Israel, aonde está o Messias que o Senhor prometeu através dos profetas, eles vão estar clamando, porque também nesse mesmo momento, simultaneamente, o anticristo estará levantando um exército fenomenal, um exército surreal, com mais de 200 milhões de soldados que estarão caminhando, marchando em direção à Terra Santa, utilizando-se do leito do rio Ofrates, que vai se secar e já está se secando. E aí, então, ele terá como propósito fundamental jogar esses 200 milhões de soldados contra Israel e contra o próprio Messias que ele sabe que virá nesse momento por conta do clamor dos judeus, que eles sabem que virá nesse momento porque ele lê Bíblia, ele sabe que quando acontecesse essa abominação, dentro de pouco tempo, o Messias verdadeiro se manifestaria com poder e grande glória, descendo naquela terra com o seu exército celestial. E aí, então, que o anticristo vai jogar todo esse exército contra Israel, contra os judeus e, ao mesmo tempo, contra Deus, porque a Bíblia nos apresenta como a batalha do Armagedom, ou a batalha ali no Vale do Meguido. E, nesse momento, então, Israel estará em prantos suplicando pelo socorro dos altos céus e é nesse momento que nós vamos ver o cumprimento literal do término desses sete anos da grande tribulação. E cabe a mim e cabe a você entender que, se os judeus já têm tudo pronto, né, se o anticristo já está encaminhando, o espírito do anticristo já está encaminhando para isso, nós precisamos entender que a volta de Jesus acontece a qualquer instante, a qualquer momento, por quê? Porque nós não aguardamos a volta de Jesus do jeito que ele quer descrito nesse período. Mesmo porque, se você for ler na Bíblia, quando fala que ele descerá com o seu exército ali, você vai ver que é descrito que esse exército são os seus eleitos. Os fiéis descem com Jesus ali, os seus eleitos. Quem são os eleitos? de Jesus. É a igreja, meu irmão. É a igreja. Ele descerá com a igreja ali. E ali é o momento em que ele vem para Israel. Porque para a igreja, ele virá no arrebatamento. Ele aguardará a sua noiva nas nuvens, nos ares. Não tocará a terra. Encontraremos com ele nos ares. Então, aí ele virá para os judeus nesse momento que eu estou falando aqui. Com a igreja já. Nós como soldados patenteados do exército de Jesus, já galardoados e patenteados, estaremos descendo com Jesus para essa grande batalha. E venceremos em nome de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, meus irmãos, as pessoas perguntam. O arrebatamento, as pessoas vão ver, as pessoas subindo, vão ver, lógico que vão ver as pessoas sumindo no arrebatamento. Vai sumir as pessoas. Vocês estão entendendo como será esse dia? As pessoas vão ver e vão ouvir e vai haver relatos em todos os cantos do mundo. As pessoas dizendo, nossa, mas eu estava aqui conversando com uma pessoa e de repente ele sumiu. Ele desapareceu na minha frente. Nossa, eu estava entregando um documento na mão da pessoa e quando ela estendeu a mão para pegar e eu soltei o documento e o documento caiu no chão e ele sumiu. Vai ser coisas assustadoras nesse mundo que o mundo nunca viu antes. Vai ser pânico, vai ser pranto, choro, principalmente para crentes desviados, para crentes que não servem a Deus. Vão ser dias de lamento, dias de sofrimento. Aí nesse dia vão esquecer de pandemia e vão sair correndo para as igrejas, para os templos, que estarão vazios. E a realidade é que nesse momento já não poderá mais se desfrutar da plenitude que podemos usufruir hoje no Espírito Santo. Porque nesse período a ação do Espírito Santo será muito limitada, muito restrita. E a partir desse instante, para quem é crente e conhece a Bíblia, já é informado hoje nesse momento, nesse vídeo, já é informado agora que você só se salvará pagando com a sua própria vida, se você ficar aqui morrendo, sendo assassinado, talvez queimado, talvez degolado, talvez enforcado, talvez esfolado vivo, para servir de exemplo para outros que pretendem sustentar o seu testemunho a Cristo. A Bíblia relata de muitos mártires que chegarão diante de Deus nesse período dos sete anos. Mas eu quero te dizer uma coisa, se hoje, com a ação plena do Espírito Santo, com a liberdade que temos de cultuar, se hoje já não é fácil, você já parou para pensar nesse período em que você não vai ter templos religiosos funcionando, pastores que poderiam te atender, onde você não terá a mesma ação do Espírito Santo com essa intensidade, será muito mais uma coisa que vai depender de você e do seu posicionamento. não seria mais fácil se posicionar hoje? Se hoje você não consegue servir a Deus por conta de um copo de cerveja, por conta de uma caipirinha, por conta de um cigarro, hoje, com a ajuda do Espírito Santo, você não consegue servir a Deus por causa disso? Você vai conseguir naquele grande dia, naquele dia, sem a ajuda do Espírito Santo? E eu quero aproveitar aqui essa luz que o Espírito Santo de Deus me deu aqui para falar para você que anda tomando uma cervejinha, que anda bebendo, se conserta, meu irmão, nós não precisamos dessas coisas para sentir alegria, não, a nossa alegria vem do Espírito Santo de Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que maravilha, né? Glória a Deus. Só Ele já é suficiente para nós, tá? E não saia daqui agora porque, infelizmente, cristão acha que servir a Deus é cantar, outros acham que servir a Deus é só pregar, outros acham que servir a Deus é dar estudo teológico, tudo isso aí faz parte, mas uma pequena parte, o forte mesmo de servir a Deus, como eu tenho ensinado para vocês, é fazer alguma coisa para o meu próximo na prática, por quê? eu estou servindo a Deus cantando, né? Em que a minha cantoria contribuiu para Deus, para o reino, se eu sou só cantor e na prática eu não faço nada, em que que as minhas pregações contribuiu para o reino de Deus, se eu só falo que nem papagaio, falo bem, tenho a retórica, oratória, hermenêutica, exegética, conheço tudo, mas só conhecimento, e na prática, pastor Giovanni, na prática não, porque o meu chamado não é para isso, meus irmãos, nós precisamos de ter prática no evangelho, e a prática do evangelho, a prática do evangelho é fazer na prática o bem para o próximo, eu tenho que ser a mão de Deus na vida do necessitado, eu tenho que ser a mão de Deus na casa do faminto, eu tenho que ser a mão de Deus na vida do órfão, simplesmente assim, aí sim eu estou servindo a Deus, por que eu estou servindo a Deus? Porque eu estou sendo a mão dele no prato daquela criança que não tem alimento, eu estou sendo a mão dele na vida do órfão que não tem um agasalho, eu estou sendo a mão dele na vida da viúva que está padecendo necessidade, vocês estão entendendo? Aí eu estou servindo a Deus, estou servindo porque eu estou sendo a mão dele, e eu estou atuando, então em nome de Jesus nós precisamos acordar para isso também, vem comigo meus irmãos, nós estamos com esse grande desafio lá em Moçambique, e eu conto com a tua ajuda, vocês sabem que cada refeição que nós fazemos nessa base, eu já expliquei para vocês, é 500 reais cada refeição, 75 quilos de arroz, 15 quilos de feijão, os temperos e os detalhes dela que vai, é cozinhado com lenha ainda, é cozinhado com lenha, nós gastamos 500 reais, nós já estamos alimentando essas crianças, estamos, cobrimos já a casa do evangelista Jorge, como vocês viram já as telhas, graças e paz, pastor Giovanni Dias, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, juntamente com todos os irmãos que tenham cooperado conosco nesta obra aqui na África, Moçambique, que a mão de Deus continua sendo estendida sobre todos vocês, compramos aqui as telhas para cobrir a casa do nosso evangelista o Pai Jorge, essa refeição aqui foi ontem de ontem, ontem ontem, queridos irmãos, graças a paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham, meus irmãos, mais uma vez, as crianças que alegrem se alimentarem e o nosso coração se alegra bastante e agradecemos e louvamos a Deus pela participação de todos vocês que participam financeiramente vocês que tenham orado que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus estamos aqui hoje segunda-feira mais uma semana amém, olha aqui, descobrindo a casa do evangelista Jorge mostrei para vocês mostrar de novo está aí aqui tem o vídeo do irmão Jorge agradecendo também faltou uma telha mas já estão providenciando vai finalizar também essa parede de dentro que está faltando graças a Deus está tudo dando certo se você tem condições contribua eu acredito que todos tem condições de contribuir dentro das suas das suas condições com um real dez reais vinte reais cinquenta cem mil tenha cestas básicas também aquilo que Deus colocar no seu coração não vou falar valores aqui é você e Deus se você pode contribuir com um ajude se você pode contribuir com mil ajude talvez eu estou falando com alguém que tenha condições eu não sei e você sempre teve o desejo a vontade de fazer missões essa é a sua oportunidade nós vamos também já nos próximos dias estar fazendo as entregas das cestas básicas aqui em Ribeirão Preto eu quero contar com a sua ajuda tá bom Deus abençoe em nome de Jesus deixa eu orar por todos vocês pai eu quero abençoar o povo da fé através da oração peço ao Senhor a bênção o livramento a tua bondade a tua graça o teu favor sobre a vida dessa pessoa alcança ela com a tua bondade abrindo portas repreendendo a enfermidade dando uma noite de sono agradável uma noite de sono abençoada sobre a vida dessa pessoa no nome de Jesus ó pai nós oramos e declaramos a bênção o livramento a vitória e uma noite maravilhosa sobre a vida daqueles que estão contribuindo eu profetizo cem vezes mais e aqueles que não tem condições que o Senhor possa meu pai abrir uma porta escancarar uma porta porque o Senhor conhece o coração e o desejo que essa pessoa tem também de contribuir em nome de Jesus amém Deus abençoe a todos para a glória do nome do Senhor Jesus deixa eu mostrar a igreja para vocês deixa eu mostrar a igreja nós queremos ir para cobrir a igreja porque é aqui que as crianças se alimentam ó deixa eu ver se tem como aumentar aqui a igreja aí tá vendo as pessoas geralmente falam você é doido e para a África lá tem aquele bichinho que pica e mata como é que chama se ele picar e você não cuidar logo morre esqueci o nome lá tem inseto que mata tem isso tem aquilo irmãos eu sou missionário eu tomei banho com a serpente com a jararaca da cauda amarela eu vou e vou sem medo irmã Carmem Maia é isso mesmo malária mas eu vou se Jesus tiver de me levar ele que leve né mas ele vai estar nos cuidando nos guardando amém moradores de rua deixa eu ver aqui que a irmã falou agasalhos é verdade amém que benção irmã Noemi parabéns pelo trabalho viu que Deus abençoe que o amor de Deus a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós não só hoje mas para sempre você diga amém diga graças a Deus Deus abençoe um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade em nome de Jesus Glória a Deus Deus abençoe povo da fé amo vocês viu amo vocês de verdade amém